Música Não, não, Herbert Ela sempre, geralmente, quando ela aparece Ela aparece ali, ó Tá vendo ali? É como se ela fosse pro banheiro Ela faz aquele trajeto ali, ó Ó, ela indo pro banheiro, tá vendo? Ela indo pro banheiro É aquele trajeto ali, sempre, Herbert Música 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 Não dorme não, Rogério Música 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 Música